A gente vai pegar alguém da ambulância, né? Como é que dá um zoom aqui? Fica que ele mandou gravar, porque ele é besta, hein? É, é... Cidade Alerta! Do céu parece que ele é um pequenininho, né, João? Deixa os clientes sair sem bagagem, irmão! Vai tirar da ambulância pra pôr no alicôter, hein?